Falando em verde, olha como está o bosque. Lindo e maravilhoso. Eu vou mostrar um buzeiro ali dentro do bosque que está a coisa mais linda do mundo. E olha as palmeiras da Praça Jorge Amado. Ali está a minha amiga Maria da sorveteria que eu venho a qualquer hora tomar um sorvete mais tete. Brilhante, olha a chuva. Arrumando para chover. Bora? Bora, Astro. Olha o Astro me acompanhando. Tudo bom? Ei! Olha que lindo como está tudo verdinho, bonitinho. Um pé de graxa, hibisco, sei lá como é que chama. Eu chamo de graxeira. Conheci assim. Desde novinho, olha lá. Outro pé de graxa. E essa árvore eu não sei. Que árvore que é? Ai, mas tem uma cidade que ficou tão linda, tão linda. A Praça Jorge Amado ficou muito bonitinha. Linda. Sorveteria que Maria mudou pra cá. E eu vou mostrar também. Eu acho que é um pé de um buzeiro. Que está numa flor. Todo florido. Olha como essa árvore é linda. Alta. Aqui perto da casa de Ariel. Aqui é o pós. Onde Ariel mora. Gente, que árvore linda. Que cabana grande. Boa noite. Olá. Seu Luiz Pé do Serra. Tudo bom? Olha, eu disse que eu ia mostrar um buzeiro. É um buzeiro, né, seu? Está lindo demais da conta. Olha como está florido. Ele está todo assim, gente, ó. Quando estiver dando um bu, eu venho cá mostrar pra vocês. Eu não sei se é um... Eu acho que é um bucajá, viu? A folha está bem grandona. E aqui fica perto da árvore linda que eu falei. Enorme. Muito alta. As galhas super estendidonas. Olha que linda. Parece um arranjo. E é, né? Um arranjo do bosque. Muito legal. E lá, Sorveteria do Marinho, que eu já falei mil vezes. Ainda não vim na Gurala. Mas eu fui quando era em outro lugar aqui, em Nildinga. Fui com o tio Zuzu, com a Bruna. Está assim, gente. Tudo verde olhando. E olha o pé de um buzeiro, perto da casa de Ariel. Pertinho. Está vendo? Está tudo muito lindo. Muito belo. Muito verde. Ali é a minha rua. Deixa eu ver se eu aproximo. Segue direto esse caminhão aí. A minha rua, né? Hum! E aqui, ó. E aqui eu entro. No bosque, lindo, maravilhoso, sensacional. Todo verdinho. Olha. Eu acho que aqui é um pé de alfavaca, gente. Olha o tamanho da sua rua. Oi? Ariel. Eu nem sei, viu, pai? O rapaz perguntando para o meu filho. Lindo demais. E agora que eu posso atravessar, olha que da hora. Está vendo? Lá fica a minha rua, onde eu venho de casa, que eu já falei para vocês. Aí eu entro nesse bosque lindo, maravilhoso, sensacional. Muito vida verde. Bom, eu acho que aqui também é um pé de... Parecendo pé de fruta, hein? Só que eu não sei que fruta. Lembra jabuticaba? Lembra acerola? Sei lá. E olha que grande o bosque, olha. Está vendo? E olha. Olha que maravilha. Um teto de árvore. Que lindo. Que maravilha. Olha. Cada uma mais linda do que a outra. Tudo alta. Tudo sensacional. Ah, outro dia eu fiz um vídeo lá com o Antony, lá na roça do Genil. Acho que aqui é um pé de manga. Um pequenininho, um bebê. Aqui outro. E ali tem uns pés de IP que eu já mostrei a vocês quando eles estão floridos. Que tem IP roxo, IP rosa, IP amarelo. Mas hoje eles não estão floridos, tá? É lá na frente. Hoje eles só estão verdejantes, assim, ó. E olha o pé de chorão na porta do meu filho. Brinca. Brinca. E olha. A avenida. Avenida Nazo de Ariel. Onde a mamãe morava. Aqui. E aqui é o bosque. O bosque é pertinho da casa de Ariel, tá vendo, gente? Só atravessa a pista. Atravessa a pista, chega na casa do Ariel. Aí tem um pé de chorão. Tem uma escola muito legal aqui, um colégio, até faculdade, né? Que funciona o Nopai e tal, ali na Dona Iris. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Pra onde eu vou tem verde, glória a Deus. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Esse é o bosque da Avenida Nazarel, Tinga, Bahia. Quase dentro da casa do meu filho. Ó, eu tô na porta e vou filmar pra vocês verem. Que eu já cheguei pra ver a Rael. Que eu já cheguei pra ver a menina de vovó. E olha. E aí eu ainda vejo o bosque. Lindo e maravilhoso. Olha as árvores que eu filmei. Que eu falei. Que alta. Que bonita. São super altas mesmo, ó. E aqui é o pé de chorão da porta do Ariel. Bye, bye. Que agora eu vou ver a Rael. Beijo.